... ... ... desse patrimônio, esse legado, essa herança, esse patrimônio que eles têm são dois. É a família. Mas será que não cabe explicar? Talvez a gente não use no filme, mas de alguma maneira que a comunidade, que as terras de pretos camponeses com posse coletiva da terra se qualificavam para o artigo. E desde então houve um momento inicial de discussão, isso ainda nos anos 80. A tendência, quem seria um especialista que atuar no processo, se não ser historiadores ou antropólogos, como as terras indígenas, porque o artigo 68 é muito parecido com o artigo que reconhece também os índios que estão nas suas terras ancestrais, que eles permanecem na terra. E o índio está nas terras ancestrais, porque eles todos foram deslocados no século XVI, XVII, XVIII, eles circularam. Mas são os índios que permanecem índios, com posse coletiva de território, que se qualificam. Então essa discussão já tinha havido na antropologia. E a Associação Brasileira de Antropologia, em vez de ficar querendo saber se aqueles índios eram índios isolados em terras ancestrais, que nunca tinham entrado em contato com a sociedade brasileira, o pós-colonial, mudaram. Aí passaram a interpretar as terras indígenas que fazem direito a terras indígenas, são os grupos indígenas que mantêm a sua identidade étnica, a sua contrastividade ligadas a um determinado território. E aí aproveitaram essa tradição já, essa jurisprudência dos antropólogos coisíticos, que faziam na época laudos. Então para as terras indígenas, nos anos 80, eles pediam o laudo dos antropólogos, artigos do João Pacheco e outros antropólogos que atuaram nessa produção dos laudos das terras indígenas. E em 94, o grupo de quilombos da ABBA propôs primeiro uma ressemanização da palavra quilombo, que a palavra quilombo teria sido praticamente ressemanizada pelos movimentos sociais de camponeses negros com pós-coletiva da terra, a partir da aprovação do artigo. E que quilombo passava a ser o quilombo contemporâneo, o quilombo da lei, o remanescente de quilombo, eram grupos negros com remanescentes da experiência da escravidão, que se mantinham com uma estrutura comunitária num território coletivo. Aí o Fernando Henrique, isso já se torna, de certa maneira, uma base para o trabalho jurídico, e o Fernando Henrique Cartoso tenta, o governo do Fernando Henrique tenta legislar sobre isso, mas, e aí afirma que realmente o quilombo não precisa ser descendente de escravos fugidos, mas remanescente da experiência da escravidão, mas tenta fazer um decreto que dizia que eles tinham que provar que estavam há mais de 100 anos na terra. Aí tem uma grande oposição, e quando vem o governo Lula, ele revoga o decreto. Fernando Henrique coloca um decreto que enfatizava o autorreconhecimento. E é esse decreto que produziu uma verdadeira explosão, de uma sociogênese, são 2.228, de 2.000 a 4.000 quilombo. Aí, efetivamente, o número aumentou muito, é o que o Denis... Não vou citar o nome do cara, não, mas o que tem sido muito criticado, mas esse fenômeno de sociogênese vem do quê? Uma série de grupos, exatamente dessa memória que a gente está descobrindo aqui, alguns desses grupos são o Bracuí, a Arrasa, o Campinho da Independência, São José da Serra, e uma série de outros que estão surgindo, que são camponeses negros. Em geral, uma memória dessa experiência da última geração de africanos, com tradições como jongos, calangos, folias, relações comunitárias, que, de repente, acionam isso e, a partir disso, podem reivindicar o reconhecimento da sua posse tradicional da terra, Marambaia. É muito impressionante que quase todas as áreas de desembarque de escravos clandestinos, hoje em dia, têm um quilombo. O Amarambaia era um lugar, uma fazenda de recepção, eles chamam de fazenda de engorda. Aquilo precisava de uma estrutura de africanidade, que as pessoas que permaneceram lá, hoje, acionam tanto a memória da escravidão quanto os elementos comunitários para se tornar o quilombo. O Bracuí, a mesma coisa, uma história de doação de terra, do fazeleiro, para uma fazenda que também era uma fazenda de chegada do tráfico. O Campinho da Independência tem uma história semelhante ao quilombo da Rasa. E as fazendas, como a Ana falou, os grupos que estão numa mesma fazenda. Isso é aqui para a gente pensar no estado do Rio. As histórias variam pelo Brasil afora, mas tem uma capacidade de etnogênese imensa em curso, aberta pela lei, mas que estão acionando memórias como essas que a gente encontrou nessa pesquisa. E a contrapartida, que as pessoas que hoje podem acionar essa memória, porque de alguma maneira conseguiram uma integralidade de território, ou conseguiram permanecer em algum lugar, porque a gente não está falando das que tiveram essa memória dilacerada, partida, arrancada, tiveram que, enfim, pagar. Exatamente, mas em alguns casos, a regulamentação do decreto recente, com a autodeterminação ampliou, tanto que alguns grupos que sofreram um processo de migração, mas mantendo nexos familiares, por exemplo, o Quilombo Silva, em Porto Alegre, eles chegam na região nos anos 30, o grupo familiar. É um grupo familiar de descendentes de libertos que, nesse processo de migração, chega naquela área e ali permanece. E hoje, entraram em conflito, né, com a... em relação ao território que estavam, e acabaram reconhecendo o direito deles à terra, se identificando como Quilombo. Então, há grupos como São José, como o Morro Alto, que são descendentes de uma fazenda de escravos, gente, que estão na mesma fazenda, nunca saíram da fazenda, mas começam a surgir também os quilombos desse processo de migração, porque, às vezes, é uma migração familiar, né, uma migração que vai mantendo esses nexos, né, e que podem se reinventar, se acionar as tradições, a música, a dança, das relações familiares e a relação comunitária, para se auto-identificar como o Quilombo. Então, esse é um pouco o processo que está ocorrendo. Agora, a história legal, a gente pode depois fazer uma outra gravação lendo cada um dos artigos, né, é mais ou menos o de... o ato. É o artigo 68... 69... 69 da Constituição Brasileira, do ato adicional da... Ato da Dispositiva Constitucionais Transitórias. É, exatamente. A, B, C, T. Ato... Das Disposições Constitucionais Transitórias. Constitucionais Transitórias. E o artigo 69 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 9, né, das Disposições Constitucionais Transitórias. O texto integral não sei de cor, mas ele diz mais ou menos que aos remanescentes de quilombos que estiverem ocupando as suas terras, deverá se conceder os títulos respectivos. Mais ou menos isso. Esse artigo que se discutiu, foi final dos anos 80, no início dos anos 90, uma primeira interpretação da Associação... do Grupo de Quilombos da Associação Brasileira de Antropologia, em 94, que vai associar essa identidade quilombola, de remanescente de quilombo, a partir de uma memória da experiência da escravidão e da posse coletiva da terra associada a uma identidade negra. A partir desse referencial, os relatórios do final dos anos 90 vão ser feitos. e a partir disso é referencial que a primeira regulamentação vai ser feita. Só que essa primeira regulamentação, como associava com a memória da escravidão, não a ideia de fuga, mas a ideia de memória da escravidão, vai associar que o grupo teria que estar na região desde antes de 1888. Essa foi a primeira regulamentação que retirava essa ideia de necessariamente ser remanescente de uma comunidade de escravos fugidos, se bem que existem algumas que têm essa história, e vai trabalhar a ideia de serem remanescentes da experiência da escravidão que se mantiveram em posse coletiva da terra. Essa foi a primeira regulamentação que depois foi revogada. Era muito difícil, primeiro que isso é muito perigoso, esse tipo de regulamentação, de você fixar um prazo, porque aí as pessoas estão pedindo esse pedaço de terra e o outro diz, não, mas elas não estavam bem aqui, elas estavam ali do lado. Isso permite, você teria que provar que elas estavam exatamente naquele local, exatamente há mais de 100 anos. Isso foi revogado muito rapidamente, essa regulamentação foi no finalzinho do governo Fernando Henrique, logo depois, em 2004, vem o decreto que propunha a auto-identificação. e o critério que propõe a auto-identificação, ele é um pouquinho maior, mas ele se refere a uma memória da escravidão, ela nem aparece a própria escravidão, uma identidade negra ligada à memória da opressão histórica sofrida e à ideia da posse coletiva da terra. O que é o grande limite a esse processo de etnogênese é que são pessoas que têm que estar ligadas por laços comunitários, com o uso coletivo da terra e dispostas a continuar assim, porque a terra de quilombo é uma terra que não pode ser vendida, repartida, transformada em propriedade privada, alugada, ainda não pode ter nenhum uso desse tipo. Então, ela implica dar garantias à continuidade e à reprodução de uma situação tradicional. E agora, foi acho que esse ano saiu esse decreto que regula as terras que as comunidades tradicionais têm direito. E os quilombo estão incorporados. As comunidades tradicionais estão, os quilombo, as comunidades indígenas, os pescadores, tem vários outros. Agora, a comunidade tradicionais... Começou a se fazer uma crítica que estava etinizada demais. Você tinha as comunidades indígenas, porque o que aconteceu com as comunidades indígenas? Além das comunidades indígenas com língua própria, com uma contrastividade muito grande, uma série, um campesinato indígena, geral remanescente dos aldeamentos do século XIX, começou a surgir no Nordeste, principalmente no Nordeste, chamados índios emergentes. Você tinha as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, mas há outras comunidades tradicionais que, no sentido, que são grupos com posse coletiva da terra, com estilos tradicionais de vida e que não são necessariamente ligados à memória, seja do aldeamento indígena ou da escravidão. E, portanto, pescadores... que é um serideiro, você tem que cair na... São várias categorias listadas. A gente poderia ler também esse... É, mas esse é um decreto interessante que fala agora nas comunidades tradicionais que abre um pouco a questão étnica ou a questão da discriminação étnica como o único espaço de construção de tradição. De vida comunitária, né? Ou de vida comunitária, exato. De vida comunitária. É, e o uso da tradição é muito político nesse momento, né? Quer dizer, comunidades tradicionais, comunidades que querem se manter. Na verdade, elas são antigas e expressam o desejo de se manter. Por isso elas são consideradas tradicionais. E aí, em termos de arrolar como as leis impactam nesse uso político, né? Dessa memória da comunidade, das tradições musicais, a lei do patrimônio material também. Quer dizer, é uma outra... Que vai ajudar. Uma novidade legal do período atual. A ideia de que as práticas tradicionais devem ser inventariadas e reconhecidas como patrimônio material e que devem ser preservadas. É um dever do Estado preservar. Então, isso... Essas duas coisas se juntam. As comunidades que têm esse patrimônio material, o estilo de vida que construiu esse patrimônio tem de alguma maneira ser reproduzido, né? Ter condições de reprodução. Sustentar. E aí, jongos, calangos, folias que já eram práticas, já eram feitas, mas ganham importância política para a sobrevivência dos grupos que tendem a fazer os jovens a voltar, né? Tendem a fazer algo que estava, assim... A comunidade se recria, né? Acontecendo, né? Em menor escala. Se redescobre. Ou então se valoriza mais, né? De alguma maneira, se mostra mais. E é impressionante isso. Quantos jovens estão na Folia de Reis, como os jovens estão no Jongo e jovens no Calango. A gente viu aquele baile conservatório que tem uma população jovem que... Eu não sei se está de volta, mas está lá. Essa questão. Mas eu acho que já está. Agora, de alguma maneira, está sendo reconhecida. Está tendo mais visibilidade. porque a prefeitura estava ajudando, dando muito... Então, no próximo ano, o jovem vai querer... O sobrinho. Tinha um sobrinho ali. Agora, sobre o Calango, uma das coisas que mais impressionou, mudando um pouquinho de assunto, mas no depoimento do seu Manuel sobre o Calango, porque a gente, quando pega o livro do Stein, fala muito que o Jongo, no século XIX, era um canto de trabalho. era cantado no EIT. No EIT. E a gente, nos nossos depoimentos, o Calambo era cantado na roça, na família, trabalhando. e que é uma forma menos cifrada, mas até porque as crianças não faziam o Jongo, um Jongo que já tinha virado mais encantado, mas o Calango fazendo o mesmo papel. devia estar sem sanfona, porque você está trabalhando. Aí você tem um jogo sem batuque e um... Mas é interessante você pensar... Um jogo sem batuque e um Calango sem sanfona. E sem batuque também. Não, mas tem a parte da divisão do mundo dos adultos com o Jongo e com o desafio e com o que está acontecendo entre as relações das pessoas. Será que fulano está namorando? Será que o Teutrano está se traindo? Eu não sei o quê. E ser cifrado e de forma que você fale alguma coisa. Isso no trabalho. Alguém escute, saiba do que se... Alguma coisa que todo mundo sabe. Por exemplo, menos o marido traído. Você pode passar a tarde inteira com esse jogo cifrado e todo mundo participando de alguma maneira, menos aquele sobre o qual está se montando isso. O mundo dos adultos. Mas o Calango tem que... Momento sapato. Não, eu acho que está legal. Acho que falamos um pouco... Talvez naquela discussão política nesse dia, se a gente for filmar eu levo os decretos. É, eu acho que tem que ler. Né? Porque eu acho que fica mais... É, porque essa parte tem que ser pensada com a unidade, né? Só que não pode ser muito grande. Ter várias formas. É, porque vai ser uma... E tem que ter coisas muito... Pontuais e... E importantes. É, se nós for filmar mais à frente...